Esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia, cara Ó, é o Bicho, hein? Vamos, Rebens A maioria das amigas da minha espina 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 Segurou? Oi, então solta a partida Seca, não solta Não vai Dia é secada A partida de novo Vai, vai Que eu te vira Tu putinho na mente Cantar que eu vou ter um sonho Beijo no rosto Oh, na, na, na A maioria das amigas da minha espina Não quer ir require Nan, na, na Ó, na, na, na Olha as amigas da minha espina Não vem pela querida Quem foi que disse pra comer de mulher Quem foi que disse pra comer espanhar Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, eu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E eu nunca, caramba, sem carro Não, 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 não Não, não, não